Fala pessoal do Youtube, tudo beleza galera? Nesse vídeo aqui pessoal, um vídeozinho rápido, vou ensinar para vocês como fazer a ligação dos fios que vem lá do estator, tá bom? No chicote, tá bom? Que sobe lá para as outras peças da moto, beleza? Os outros componentes da afiação, beleza? Então, só lembrando que essa aqui é uma Titan 99 pessoal, e a gente vai estar começando pelo fio negativo, tá bom? Então, lembrando que nada funciona na moto ou em qualquer componente eletrônico, né? Se não tiver o fio negativo, então a gente vai começar pelo fio negativo, que na Titan 99 ele é o verde, beleza? Nas motos da Honda, né? É o fio verde, beleza? Então vamos lá, então aqui a gente já está emendando o primeiro fio, certo? A gente vai estar isolando também, com uma fita isolante, né? Para ele não tocar nos outros fios positivos, né? Porque se um fio desse encostar no fio negativo, né? Dá curto e pode acabar queimando a afiação da moto. Então a gente tem que fazer uma boa emenda e tem que também isolar bem para não ter nenhum problema, beleza? Então, ligação do fio negativo da moto. Agora vamos para o fio vermelho com a lista preta. Esse fio aqui, pessoal, é da bobina de força, tá bom? O pessoal também chama bobina de faísca, mas bobina de força, tá bom? É o que vai carregar essa peça aqui, que é o CDI, tá bom? O que vai gerar energia para ela. Lá embaixo, lá no estator, a gente tem a bobina isolada, né? Que ela não é enrolada com as outras bobinas, beleza? Lá no estator, que é responsável para carregar o CDI, beleza? Ela vem energia, melhor dizendo, por esse fio verde, ou desculpa pessoal, é vermelho com preto, certo? Também a gente vai isolar bem, né? Para ele não estar tocando na carcaça do motor, ou mesmo no quadro da moto, que pode dar curto, beleza? E também não estar encostando no fio negativo, que a gente acabou de isolar, que é o verde, tá bom? Não pode se tocar. Agora, galera, a gente vai emendar aqui o fio da bobina de pulso, certo? Bobina de pulso, que é responsável para dar o corte na centelha lá que vai para a vela, tá bom? Naquele foguinho que vai para a vela, tá bom? Aquela faísca. Essa aqui que dá aquele cortezinho, né? E dá o tempo. Tá bom pessoal? Muito importante, esse fio, certo? Esses fios aí, pessoal, com esses três fios aí, que já foi ligado, a moto já funciona, certo? Se faltar um desses três fios, a moto não funciona de maneira nenhuma, tá bom? Aqueles são os fios muito importantes. Aqueles outros dois fios, que eu vou mostrar para vocês, a ligação, eles são os fios responsáveis por outras funções aqui da moto. Então, eu estou acabando de isolar aí o fio verde. Desculpa pessoal, azul, o fio azul com a listra amarela. Então, nós temos aí, ó, bobina de pulso, tá bom? É o negativo, o verde, e bobina de força, tá bom? Agora, pessoal, a gente vai estar isolando esses outros dois fios aqui, ó. Então, vamos lá. Vamos começar pelo fio branco. Esse fio branco aqui, tá bom? Vamos começar pelo fio amarelo, pessoal. Amarelo, ó. Esse fio amarelo aqui, ele é responsável para iluminar o painel, a lanterna traseira, certo? E o farol, certo? Esse fio, ele é responsável por isso. Tá bom? Ele vai estar fazendo iluminação aí da moto. Ele vem direto do estator, beleza? Muito importante também. Mas, se não tivesse ele, a moto não teria farol, certo? Não acenderia o farol, não acenderia o painel, nem a lanterna traseira. Só, mas mesmo assim, a moto funcionaria, né? Porque os três fios responsáveis pelo funcionamento da moto, aqueles três primeiros que a gente viu, né? Fio verde, vermelho com a listra preta, e o azul com a listra vermelha. Esse aqui, amarelo, é responsável pelo farol. Tá bom, pessoal? Aí o outro fio, galera, é esse fio aqui branco, certo? Esse fio branco, ele é responsável para carregar a bateria, tá bom? Ele tem as suas três bobinas lá também, lá no estator. E ele carrega a bateria. Certo? São seis bobinas, pessoal, lá embaixo, tá bom? No estator, três para carregar a bateria, e três para a iluminação do farol, certo? E uma separada é para carregar o CDI, certo? Que vem pelo fio preto com vermelho. Então, tá aí, pessoal. A gente tem esse fio aqui, é do neutro, ó. Esse fio verde. Esse fio verde, pessoal, Com a listrazinha vermelha, ó. Esse aqui é do neutro. Só que nessa moto aqui, por ela ser antiga, não vem o fio lá de baixo, tá bom? Depois eu vou fazer, certo? É a instalação que vem lá de baixo, tá bom? Vem lá da cebolinha. Beleza? Aqui não tem, pessoal. Mas, mostrei para vocês, né, quase todos os fios aqui. Só falta o do neutro, tá bom? Que é o neutro, é verde, claro com azul. Verde, claro com vermelho. Desculpa, pessoal. Então, tá aí, pessoal, a ligação. Falta só isso aqui. Então, desse jeito aqui, já tem farol, já tem iluminação. A moto funciona. Obrigado.